Começando mais uma caminhada solitária Nosso parceiro Mário continua no departamento médico Vamos ver se ele melhora rápido Faz falta a companhia, parceiraço Vamos se curar, amigão Hoje, a trilha da graciosa Já fizemos uma caminhada de 10 km em Campina Grande E agora vamos rodar mais uma esticada pela trilha Vê como está o estado dela Os otários continuam procurando prata aqui Aumentaram o tamanho do buraco Brincadeira, meu O primeiro trecho está em boas condições O caminho está bem marcado, bem aberto Sem problemas O segundo trecho em ótimas condições Já se escuta alguns animais correndo A paz da estrada Está trazendo a bicharada para mais perto Até aqui, tranquilo A trilha está em ótimo estado Inclusive andaram limpando o caminho Tem alguém trabalhando na trilha Está muito bom Essa é a figueira da Lourdes Por quê? A Lourdes não pode vir aqui sem dar uma trepadinha na figueira Olha a altura dela Olha a paz e a tranquilidade que está a nossa graciosa Puxa vida Que espetáculo, né? Um silêncio Uma tranquilidade Nada de carro na rua Uma beleza A grota funda Longe lá As cachoeiras gêmeas Finalmente encontrei Que beleza Muito perto dos albamentos A trilha começa de novo Vamos ver em que estado Que estado aqui para frente Se dá para fazer passagem Provavelmente deve estar dando Vamos ver Tomara A barulheira dos bichos Chegando ao Mãe Catira Sã e salvo Uma pequena perturbação no caminho Lá na região do desabamento Mas fora isso A trilha está em ótimas condições Precisaria de um trabalhinho Para recuperar alguns trechos Mas fora que o meu norte Marcou 22 Estamos chegando Chegamos Chegamos Fechado o circuito Chegando de frente Chegando de frente Queiscover Chegamos Chegamos Um Chegamos Chegamos Chegamos